O carro aparece na cena já em alta velocidade, bate na proteção do canteiro, é lançado para cima, bate numa mureta de concreto e cai na vala da rua 90. Mário, síndico de um prédio vizinho, chegou na hora. A imagem era impressionante, porque eu não tinha visto ainda a imagem das câmeras. Eu devia aqui, eu falei, esse rapaz aqui, ou quem estiver dentro desse carro, não sobrou ninguém. O guardrail, essa estrutura de aço, um aço rígido, ficou todo amassado com o impacto da batida. E pedaços do carro ainda estão esparramados aqui no gramado. Felizmente, o motorista, apesar da gravidade do acidente, teve apenas ferimentos leves. Recebeu alta do hospital ainda no domingo. Mas esse quase milagre nem sempre acontece no trânsito de Goiânia, que mata cerca de 200 pessoas por ano e quase sempre porque tem alguém fazendo a coisa errada. Todo sinistro de trânsito, ele só ocorre porque, pelo menos, um dos envolvidos cometeu alguma infração, teve algum ato ilícito. E dentro das infrações de trânsito, nenhuma é pior do que o excesso de velocidade. Cerca de 70% desses sinistros com óbito tem como causa prepoderante a velocidade ou excesso ou a velocidade inadequada para a via. O acidente da 90 com a 136 foi um dos 70 ocorridos no fim de semana em Goiânia. Uma mulher morreu na batida de uma moto com um ônibus do eixo Anhanguera no domingo de manhã. Tragicamente, essa é a rotina de uma cidade que não teria acidente grave nenhum se todo mundo apenas cumprisse regras de trânsito. Nós paramos por meia hora num cruzamento da Vila Redenção a tempo de ver várias infrações. Avanço de sinal é tão comum que parece regra. Quem quiser pode passar com o sinal vermelho. Ficar parado numa conversão proibida, como se não atrapalhasse ninguém, é outra infração corriqueira.